Agradecer ao Gesivaldo Brito também pela medalha comemorativa dos 410 anos que não pude estar ontem por conta da sessão e a oportunidade de estar aqui celebrando esse jubileu e também nesse encontro aqui que as senhoras e senhores presidentes de tribunais de justiça e ex-presidentes de tribunais de justiça estão trabalhando exatamente na atuação da magistratura estadual, enfrentando as suas dificuldades, alinhando políticas de ação para melhor prestar a jurisdição. Cumprimento o nosso presidente do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, Antônio Joaquim Pissarra. Aqui vários amigos reunidos, desembargadores, desembargadores, juízes auxiliares, servidores. Eu tenho sempre dito e ontem a mensagem que eu falei, penso que todos estavam ali presentes, a grande parte dos presidentes e desembargadores que estão aqui presentes, estavam ontem no jantar, é a mensagem da unidade do judiciário. Essa mensagem é extremamente necessária e importante. E é necessário e importante que o colégio de presidentes dos tribunais de justiça seja uma unidade. Uma unidade. Então é importante que as senhoras e os senhores, ao discutir aqui o futuro do colégio, pensem e reflitam muito sobre isso, nessa unidade. Hoje mesmo estive na sessão judiciária federal aqui do Estado da Bahia, reunido com 40 juízes de primeiro grau da Justiça Federal. E disse a eles que a magistratura, ela tem que ser que nem uma família italiana. Todo mundo junto na defesa da família. Disse isso por quê? Porque há alguns conflitos entre a Justiça Estadual, a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho. Exatamente por quê? Porque esses conflitos têm que ficar e serem resolvidos dentro da nossa casa. O poder judiciário está enfrentando calúnias, difamações, injúrias e notícias fraudulentas para nos atingir institucionalmente nas nossas pessoas e dos nossos familiares. Isso fez com que eu abrisse o inquérito judicial a ser presidido por um colega ministro do Supremo Tribunal Federal, exatamente para verificar a origem desse tipo de ação criminosa, verificar quem financia essa ação criminosa, quem está por trás disso. As senhoras e senhores, presidentes do Tribunal de Justiça, têm por dever zelar pela imagem dos judiciários estaduais. E devem também tomar as atitudes que entenderem necessárias para a defesa do poder judiciário no âmbito da competência jurisdicional de que tem no âmbito da Justiça Estadual. É muito importante isso, é muito relevante. O atentado ao poder judiciário é um atentado à democracia, é um atentado às liberdades, é um atentado ao Estado democrático de direito. Essa defesa, não só do judiciário, é, para além dele, é da própria democracia que nós estamos tratando. Por isso que eu tenho também sempre repetido, não há democracia sem um judiciário independente, autônomo, com estrutura, para melhor atender as demandas do povo e imprensa livre. A imprensa séria, a imprensa correta, que dá a informação correta. Penso que nós temos que ter exatamente esse trabalho de dialogar com a sociedade, de ter uma melhor comunicação. Já pedi à equipe de assessoria da Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para nós fazermos uma política de comunicação do poder judiciário com a imagem nacional do poder judiciário que mais trabalha no mundo, que mais produz decisões e que mais é acionado. Querem atacar ao poder judiciário porque nós trabalhamos bem. Se nós não trabalhássemos, se nós não fôssemos operosos, ninguém estava preocupado. A questão é que nós trabalhamos, nós produzimos, nós fazemos a nossa parte na pacificação da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que trabalhar naqueles três eixos que eu tenho sempre falado, Rodrigo. X, transparência, eficiência e responsabilidade. Nós temos que estar legitimados também pela sociedade, sendo mais transparentes, resolvendo problemas de distorções que às vezes têm e são necessários serem resolvidos, dialogando. Nós temos que ser mais eficientes. Temos cada vez mais atingido as metas, estamos trabalhando para isso. O encontro nacional de 3 e 4 de dezembro de 2018 foi um momento extremamente feliz de confraternização e de trabalho. de trabalho do Poder Judiciário Nacional e a Justiça Estadual é aquela que cuida de 80% das demandas de todo o país. 80%. É a Justiça mais interiorizada, é a Justiça que atende o cidadão lá no interior, nos rincões, nos locais mais distantes, pacificando a sociedade. Nós precisamos, ao ser mais transparentes e eficientes, mostrar a que nós temos responsabilidade diante da sociedade, diante do cidadão, diante do Estado. E para isso é importante uma boa política de comunicação, trabalho eficiente e a transparência nos nossos atos. Os judiciais já são, os administrativos também têm que ser o mais transparente possível, possível, exatamente para a sociedade entender o que se passa dentro do Poder Judiciário Nacional. Pois bem, eu queria passar essa mensagem às senhoras e os senhores, mas também gostaria de ouvi-los, ouvir as demandas do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, dizer, e as senhoras e os senhores sabem disso, que a minha equipe, tanto no Conselho Nacional de Justiça, quanto no Supremo Tribunal Federal, tem a orientação de sempre dialogar e de estar aprimorando as prestações dos serviços jurisdicionais, sejam os judiciais, sejam os administrativos, da melhor maneira possível, através do diálogo. E assim que eu tenho orientado, e nessas visitas institucionais, sempre trazendo a equipe do Supremo, sempre trazendo a equipe do Conselho Nacional de Justiça. Agora, à tarde mesmo, a nossa secretária-geral do Supremo Tribunal Federal esteve com a equipe aqui do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, exatamente nesse sentido do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Juntos nós vamos construir uma nação, juntos nós vamos trabalhar por um judiciário melhor e mais legitimado. E em relação a esses ataques, defesa unida. Ordem unida.